Oi, oi meus amores! Eu sou Fran, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês essa lindeza. Gente, eu fiz essa pecinha maravilhosa, na verdade fiz de duas peças, né? Eu vou gravar a aula dela pra vocês, tá bom? Se vocês gostarem, é lógico. E, gente, eu fiz essas duas peças e eu já peguei, né, encomenda de mais quatro. A cliente quer seis peças. Eu só fiz duas e aí ela pediu, né, na verdade me comprou essas duas e me pediu pra fazer mais quatro. Eu já separei aqui o barbante. Ainda bem que eu tenho, né, na mesma cor pra eu poder fazer só mais quatro. Mas caso, se eu não tivesse, eu ia fazer seis. E esses dois aqui eu ia vender assim, né, o parazinho. Gente, deixa eu mostrar pra vocês essa lindeza. Mas antes, eu quero pedir a você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever-se, deixar aquele joinha pra fortalecer. Gente, eu vou tá passando pra vocês agora o peso primeiro, tá? Mas antes, deixa eu contar pra vocês aqui. Eu utilizei o fio 6, barbante 6, da marca Dorta. Essa cor aqui, gente, é o verde limão em outras marcas, mas na marca Dorta é o verde abacate, tá bom? E se você quiser comprar a barbante direto da fábrica, eu sempre deixo, né, na descrição dos meus vídeos, o WhatsApp e o Instagram da marca, tá? Ó, aqui, esse cone aqui é um quilo. E a cor dele, a cor desse cone aqui, né, essa cor aqui, o verde, é a cor número um, tá? Da marca Dorta. É o primeiro, é a primeira cor lá do catálogo. É muito bonito, é um verde muito bonito, um verde forte, né, é um verde forte, que eu falo assim, a cor é viva. Muito bonito, gente. Não tem pelinho, maravilhoso, macio pra trabalhar. Eu amei. Na verdade, eu amo as cores da marca Dorta. Deixa eu passar pra vocês agora o peso, tá? O vídeo é bem rapidinho, é só para apresentar pra vocês essa lindeza. Eu vou estar gravando a aula pra vocês conforme, né, o que vocês vão me dizer aqui nos comentários, tá certo? Porque eu sei, gente, que gravar uma aula dá trabalho e ultimamente as minhas aulas não estão tão valorizadas, assim, digo, na parte de visualização, tá? E aí a gente fica desmotivada a gravar a aula. Então, eu primeiramente, antes de eu gravar, eu quero saber se vocês vão gostar dessa peça, né, pra poder eu gravar, tá bom? Ó, deixa eu pôr aqui, eu pôr. Olha, pra fazer uma unidade eu gastei 168 gramas. Deixa eu ver se o outro pesou o mesmo. Olha, esse aqui pesou 3 graminhas a mais, tá? Então, eu gastei aqui, ó, pra fazer os dois, 339 gramas. E, na verdade, eu tinha aqui, ó, uma sobrinha que eu fiz no centro de mesa. E aí, eu resolvi fazer dois suplazinhos ou duas toalhinhas, né? E aí, gente, postei uma toalhinha ali no grupo das minhas clientes pra falar pra elas que tava saindo novidade. E, rapidinho, uma já se interessou, né, já pediu mais quatro, né? Perguntou se tinha seis peças, eu falei que não. Mas, eu faria, né, caso ela quisesse. E aí, ela me encomendou. Agora, eu vou fazer mais quatro. Aí, quando o joguinho estiver completinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Vocês viram aí a quantidade que gasta, né, em uma unidade. Então, um quilo de barbante, um pouquinho, dá pra você estar fazendo. Também vai depender, né, da tensão do seu ponto. É, eu acredito que um quilo e pouquinho dá pra vocês fazerem tranquilo. Aí, eu vou pegar aqui, ó, esse cone aqui e vou fazer mais quatro. Porque o que sobrou da minha sobrinha foi esse daqui. Dá pra mim iniciar um. Mas, eu não quero fazer emenda, então, eu vou iniciar com o cone fechado. Vou fazer mais quatro. É, eu utilizei fio seis e a agulha que eu utilizei foi a três e meio. Pronto, ficou bem, ficou bem apertadinho. Gostei. Agora, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. E, gente, eu ainda não coloquei a etiqueta, mas eu já fiz os arremates. Ó. Cês lembram, né, que tá um sucesso o trilho e folha, tá? Então, eu tirei, pelo meu trilho, tirei o passo a passo desse lindo suplá ou centro de mesa, tá? Meu trilho de mesa, folha, ele começa com um squarezinho. Esse daqui eu comecei com um quadradinho mesmo, ó. Com um quadradinho, tá? Porque eu não queria fazer com square. Queria fazer todo em uma cor e ficou assim, maravilhoso. A pessoa pode brincar, fazer também uma mesclazinha aqui, né? E eu quis fazer todo em uma cor, porque eu tenho um cliente que gosta de suplá todo em uma cor. Olha isso, gente. Ficou maravilhoso. Me digam aí, o que vocês acharam. Deixa eu passar pra vocês o tamanho que ficou. Vamos lá. Deixa eu passar aqui pra vocês o tamanho que ficou. Olha, gente, não esqueça de deixar joinha, de comentar, me dizer aí o que vocês acharam. Ó, aqui, ó, nessa parte aqui no comprimento, né? Ficou 47 centímetros aqui no comprimento. E aqui na largura... Ó, tô medindo aqui da pontinha do picô, a outra pontinha do picô. Na largura ficou aqui 40 centímetros, certinho. Tá? Então, a largura tá ótima, o comprimento também. Eu vou pôr aqui um pratinho pra vocês verem. Ó. Deixa eu pôr aqui... Um pratinho pra vocês verem. Tá vendo, ó? Esse prato aqui é bem grande. É um prato quadrado. Ó. Ele é bem grande, gente. Então, pra mim, o tamanho ficou excelente. Ó, esse prato aqui, ele tem 27 centímetros. 27 centímetros. E olha isso, como ficou bonito. Deixa eu colocar assim de cima pra vocês verem, ó. Ó. Que lindo. Muito maravilhoso, gente, ó. Eu gostei. E eu gostei bastante da cor... Olha aqui, ó. Aqui dá pra colocar, né? Ó, os talheres aqui, ó. Se dá uma puxadinha mais pra cá, ainda dá pra colocar uma taça ali, ó. Então, ele ficou com o tamanho excelente. Pra quem gosta, né? De fazer mesa posta. Pra quem gosta de supar grande. Ficou ótimo, gente. Esse modelo é muito fácil de fazer. Pra quem sabe fazer só olhando. Ó. Pra quem sabe fazer só olhando. Olha isso, como ele é fácil. Ó. Eu começo com um quadradinho aqui, tá vendo? E as bonitas que não sabem fazer só olhando. Vocês aguardem, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu vou esperar que é a opinião de vocês. Pra mim poder gravar a aula dele. Aí eu vou gravar e vou postar lá no meu outro canal de aula. Porque ele tá bem carente de aula lá. E lá é um canal só de passo a passo. Então, eu tô pensando em fazer ele pra lá. Vou aproveitar, né? Eu já tava querendo fazer, gente, a aula desse modelinho. Porque eu achei muito fácil. Muito fofo. E diferente. Olha isso. Que é diferente. Olha isso, gente. Muito lindo, né? E aí, vocês gostaram? Me deixa aí nos comentários. Tá bom? O que vocês acharam? Ah, antes que eu me esqueça. Fran, qual o valor? Meus amores, eu vendi essa lindeza aqui. Por R$25,00 a unidade. Você pode tá vendendo aí, gente. Dependendo de quanto você paga no barbante. Pode tá vendendo de R$15,00 a R$30,00. Vai depender, né? Do material. Vai depender muito aí de quanto você paga no material de vocês, tá? Se fosse feito com o barroco. Claro que seria bem mais caro, né? Não seria esse valor. Seria aí em torno de R$45,00 a unidade desse suplá. Mas, como eu fiz com o barbante comum, né? Então, R$25,00. Olha isso. Que lindo. Que lindeza. Então, meus amores. É isso. Eu queria muito compartilhar com vocês esse modelinho. Se gostou, não esqueça, tá? Não gostei. Eu vou ficando por aqui. Fica todas com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.